Música 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 Sou Diogo 1, filho de guerreiro Poeta, funkeiro, doriva eu sou Com seu escudo e com sua lança Proteja as crianças, são Jorge e protetor Sou Diogo 1, filho de guerreiro Poeta, funkeiro, doriva eu sou Com seu escudo e com sua lança Proteja as crianças, são Jorge e protetor Cavaleiro, guerreiro valente Que cuida da gente, alivia a dor Peço proteção, mate-se dragão Com o escudo e sua lança, sou seu seguidor Ô São Jorge, eu lhe agradeço Sei que não tem preço, hoje eu me firmei Só Deus sabe, porque já sofri Tudo que eu pedi, hoje eu conquistei Sou Diogo, sou Diogo Filho de guerreiro, poeta, funkeiro Doriva eu sou Com seu escudo e com sua lança Com seu escudo e com sua lança Proteja as crianças, são Jorge e protetor É com fé que vem a vitória No final da história, você vencerá Fé no guerreiro, nosso escudeiro A oração de São Jorge, não pode faltar Ó meu pai, muito obrigado Por tá do meu lado, onde quer que eu vá Salve Jorge, é dessa canção Vou cantar o refrão Sou Diogo, sou Diogo Filho de guerreiro, poeta, funkeiro Doriva eu sou Com seu escudo e com sua lança Proteja as crianças, são Jorge e protetor Sou Diogo Filho de guerreiro, poeta, funkeiro Doriva eu sou Com seu escudo e com sua lança Proteja as crianças, são Jorge e protetor O guerreiro